O Lando Trindade foi um poeta flowcorista, pintor, cineasta, militante, acima de tudo, do brasileiro, que lutou muito pela igualdade social. Filho do sapateiro, Manuel Abelio Trindade, da virtudeira Valenciana Maria de Jesus, Solano foi um poeta que chamava dos pobres, operários e, acima de tudo, na história que tem na América de Janeiro, a estrutura de luz. Solano buscava, nas realizações, a ancestralidade na denúncia, a voz do discurso que precisava militar. Ele contribuiu na intelectualidade com as valorizações da cultura afro-brasileira e nos movimentos da criação negra pernambucana, pela qual mobilizou ações políticas importantes nas artes cênicas, no seu teatro popular. Ouça um novo canto que sai da boca de todas as raças com infinidade de ritmos. Canto que faz dançar todos os corpos de formas e coloridas diferentes. Canto que faz vibrar todas as almas de crenças e idealismos desiguais. É o canto da liberdade que está penetrando em todos os ouvidos. Nas ondas de Solano, certamente, o que mais me marcou foi a poesia. A sua palavra simples, mas cheia de conhecimento, trouxe para a literatura brasileira a palavra marginal, daqueles que estavam longe, com fome e que precisavam ser ouvidos. Na mesma época em que no Brasil se cresciam grandes discussões raciais, Solano somava com sua poesia, marcadas pela memória, pelo orgulho e pela sensibilidade de um homem negro, humilde e multitalentoso. Em 1936, Solano postou seu primeiro livro, Poemas Negros, que falava mais sobre as culturas negras e sobre ele. Em 1944, ele lançou seu segundo livro, Poemas de uma Vida Simples, que falava mais sobre ele e sobre a vida dele. Em seguida, ele lançou seu terceiro livro, Seis Tempos de Poesia, que falava sobre o tempo que ele criava as poesias e etc. E o último, foi Cantares ao Meu Povo, que falava sobre o povo dele e a religião, pode-se dizer. Lá vem o navio negreiro, lá vem ele sobre o mar. Lá vem o navio negreiro, vamos minha gente olhar. Lá vem o navio negreiro, por água pés do ano. Lá vem o navio negreiro, trazendo carga humana. Lá vem o navio negreiro, cheio de melancolia. Lá vem o navio negreiro, cheio de poesia. Lá vem o navio negreiro, com carga de resistência. Lá vem o navio negreiro, cheio de inteligência. Sou o negro. Meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gonguês e agogos. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda, como mercadoria de baixo preço. Plantaram cana para o senhor do engenho novo e fundaram o primeiro maracatu. Nos anos 40, Solano presenciava a criação do teatro, experimentalmente do negro. Idealizando por abdias o nascimento de quem juntou a outros artistas. Iniciava o primeiro movimento de teatro, no qual o negro e sua história eram centais. Assim, nos anos 50, fundaram a cidade de Caxias o popular teatro brasileiro, que popularizava as formas de artes, buscando na cultura popular o protagonismo para negros, trabalhadores e estudantes. Até já! Merda para nós! Vou chamar aqui um dos nossos alunos, tá? Vem! Eu não é calmo, eu não é calmo, eu queria saber qual é a intenção da peça. Vamos estudar a escolha do Elen. Escolheram apresentar a obra do Solano em Trindade. A peça Negras, a obra do Coletivo Preto, companhia do teatro íntimo, consegue bem unir a vida e a obra do Solano Preto fez muitas importantes sobre os negros no Brasil. Esse tipo de peça é muito importante, porque além de conversar com coisas muito atuais, valoriza as ideias de um teatro protagonizado por pessoas negras no Brasil. Trem sujo da Leopoldina. Correndo, correndo, parece dizer... Tem gente com fome, 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 tem gente com fome... Tem gente com fome e tantas características querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina. Correndo, correndo, parece dizer... Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Não é à toa que em 1960, ao se mudar para a cidade de Jembu, na Grande São Paulo, mobiliza a cidade para as práticas artísticas, em especial a cultura e o artesanato local, dando ao município uma crescente humano, transformando-o, portanto, em um gu das artes. Estou lá no final daquela semana em 1974, com mais orantes do Doraíno, nos chefes, em centros culturais, pesquisas acadêmicas, nos filmes que participam e principalmente em suas poesias. Amor, um dia farei um poema como tu queres, de zonar ao lado, um livro de vocabulário, um tratado de métrica, um tratado de rimas. Terei todo o cuidado com os meus versos. Não falarei de negros, de revolução, de nada que fale do povo. Falarei completamente de Deus, do Presidente da República, como poderes absolutos do homem. Serei totalmente a política do Verdejar. Nesse dia, amor, serei um grande F da P. Trem sujo da Leopoldina Correndo, correndo, parece dizer Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tem gente com fome, tem gente com fome. Tação de caixinhas, de novo a correr, de novo a dizer. Tem gente com fome, 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 tem gente com fome. Tantas caras tristes, querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Tantas caras tristes, querendo chegar em algum lugar.